Boa tarde, boa tarde a todos, a audiência. Já posso antecipar que fomos recebidos com um caloroso acompanhamento dos companheiros na entrada da cidade. Então, tenho certeza que vai ser um dia muito produtivo nessa visita da governadoria aqui em Alto Garças. E qual que é o objetivo, né, governadora, desta visita? Eu gostaria de pedir para que a senhora respondesse e direcionasse para aquela câmera ali, onde vai estar cortado para vocês. Sim, a nossa visita dentro da nossa organização do Rotary tem a governadoria, que é o que vai dar o suporte, incentivo, motivação aos companheiros presidentes e associados do Rotary Clube de cada município. Então, o nosso distrito é composto atualmente por 91 clubes, onde pega-se estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Então, o nosso trabalho durante a gestão 2023-2024 é visitar cada Rotary Clube e poder transmitir os objetivos, a meta e todo o trabalho da gestão e também conhecer as ações em cada município. Muito serve de inspiração para que a gente leve para outros Rotary Clubs. Então, o nosso trabalho é de motivação e incentivar que eles trabalhem ainda mais pela comunidade. E também conhecer um pouco mais o distrito, né, governador, esse grande distrito, 91 clubes, a gente sabe que não deve ser uma tarefa muito fácil, né? Não é fácil, mas está sendo muito prazeroso. Até o momento, nós visitamos 10 clubes, 10 Rotary Clubs e atualmente em um pouco mais de 55 municípios que estão esses 91 clubes. Mas está sendo muito prazeroso conhecer a cultura de cada cidade, a forma de trabalho de cada Rotary. Então, é cansativo, às vezes fisicamente, mas a gente fala que o pagamento é a satisfação de ver a comunidade sendo atendida e o benefício que uma cidade tem um Rotary. Isso é muito importante. Bom, quando eu fui cumprimentar a presidente, eu falei do nosso clube, porque eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pelo Rotary Clube. Tenho meus pais, que são rotarianos aqui do município de Alto Garças. E eu acho que o Rotary, né, o diferencial do Rotary, gostaria que a senhora enfatizasse isso, é trabalhar em prol de uma sociedade cada vez melhor e também de uma sociedade participativa, né, governadora? Com certeza. Pessoas que estão envolvidas na comunidade, os rotarianos, voluntários, eles se unem, assim como os seus pais, se unem, entram em ação, discutem ideias e pensam em projetos, em ações de alto impacto na comunidade. Então, esse é o grande objetivo de um Rotary no município, atender e entender a necessidade da sua comunidade para ela entrar em ação. Então, hoje, nessa visita, a Francine, atual presidente, juntamente com os companheiros, vão mostrar e explicar quais são as ações e esse impacto que o Rotary está fazendo na comunidade. Até fica um convite para as pessoas que têm esse desejo e já ajudam, de alguma forma, a sua comunidade, elas podem potencializar essa ajuda se unindo a um Rotary Clube. Então, procure, né, os companheiros aqui do Alto Garças, entendam, participem de uma reunião e, de alguma forma, elas vão poder ajudar ainda mais a sua comunidade, além de fazer um network, companheirismo e a gente fala crescer a sua família, porque a nossa família Rotária é mundial. É verdade, isso eu não tenho dúvida e eu sempre faço questão de falar sobre o trabalho do Rotary, né, internacional com a questão de vacinação, né. O Rotary, ele incentiva e muito, eu aproveito até esse desejo, que hoje nós vamos falar aqui, daqui a pouco, dentro do nosso programa, justamente sobre a campanha de multivacinação no nosso país e o Rotary Clube é parceiro do Brasil e do mundo, né, com esse assunto. Exatamente, inclusive eu já estava ouvindo por aqui exatamente essa divulgação, a abrangência e a conscientização na questão da vacinação aqui em Alto Garças. E a nível de Brasil e mundo, o Rotary é parceiro e pioneiro na questão da vacinação contra a poliomielite, que é a paralisia infantil. Então, essa é a nossa grande missão a nível de mundo e aqui no Brasil, como nós somos erradicados da polio, na questão da polio, nosso trabalho é de conscientização para que as pessoas levem as crianças, os pais, levem as crianças para a vacinação. Então, hoje, o nosso trabalho é de divulgação e conscientização nesse programa que é tão importante e nos últimos anos a gente viu que o índice de vacinação caiu muito no Brasil. Então, o Rotary é parceiro, aqui em Alto Garças já tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, levem as crianças e entendam a importância da vacinação porque ela salva vidas. De fato, sem sombra de dúvidas. Governadora, a senhora, a sua gestão vai de 2023 a... 2024. 2024. A gente sempre fala, né, de objetivos dentro da gestão e qual que é o objetivo da governadora? Nosso maior objetivo dentro da nossa organização, tanto a nível de distrito como Brasil e mundo, é que mais pessoas venham somar forças ao nosso Rotary Clube, à nossa organização. De que forma? Se associando a um Rotary e isso a gente pensa, são mais pessoas, mais mãos trabalhando pela comunidade. Então, o nosso maior objetivo é que o nosso quadro associativo, mais pessoas venham fazer parte da organização, porque isso é um reflexo em mais projetos na comunidade. Então, por isso que a gente sempre reforça o convite de que as pessoas venham conhecer, fazer parte e ainda é a nossa maior recompensa, né? Ver o sorriso ou uma entrega de um projeto, de uma ação na comunidade e você fez parte daquela história. Eu sempre falo que nós viemos ao mundo, estamos de passagem, mas que a gente possa deixar algo positivo na humanidade e fazer parte do Rotary reflete esse nosso objetivo. Então, a organização tem o maior objetivo de crescimento de pessoas para gerar mais impacto na comunidade e também através da nossa Fundação Rotária, que é o nosso braço financeiro, através de ações, galinhadas, feijoadas. Quando um rotariano vai lá vender o seu ingresso, saiba que você não está comprando um ingresso para uma galinhada, uma feijoada. Você está ajudando através de uma ação a realizar depois um projeto na sua comunidade. Sem sombra de dúvidas. A senhora já conheceu algum dos projetos do Routro e vai ser agora no período da tarde? Agora, no período da tarde, os companheiros do clube vão me levar a conhecer os projetos. Tem um do jiu-jitsu, então eu quero lá conhecer essa ação junto com a juventude, que é muito importante. Também a gente vai conversar com parceiros aqui do Poder Público, porque a gente sempre reforça. A parceria da nossa organização com o Poder Público é de suma importância e isso potencializa também as nossas ações. Bem como na parte da saúde, na vacinação, mas também no âmbito de esporte, educação, saúde. Então, essas parcerias são importantes e conhecer um pouquinho das ações aqui de Alto Garças. Sem sombra de dúvidas. Eu, mais uma vez, agradeço a disponibilidade de vocês estarem aqui. Deixo sempre as portas e os microfones da TV Rio Garças abertos para o Routro e Clube, sempre que for necessário. A gente sabe que é importante a gente trazer também ao conhecimento público esse trabalho que é realizado por essa entidade aqui na nossa cidade. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada a audiência, a todos e a parceria também de divulgar os nossos trabalhos. Muitas ações e projetos, pessoas são impactadas através de um projeto do Routary e muitas vezes não sabem que foi um Routary que realizou. Então, obrigada pelo espaço de divulgação dos nossos trabalhos aqui do Routary Clube de Alto Garças.